Então gente, dei uma paradinha pra comprar a roupa Eu acho que eu vou comprar isso aqui, olha Tá na promoção, 150 crona Era 299, agora tá 150 crona E essa blusinha aqui, que é básica, bem básica, pretinha, justinha, dá certinho Legal, né? O inverno tá chegando aí E essa daqui é mais pelo... por ser básica, né? Você precisa de uma coisinha assim Assim, na verdade, o que eu tava precisando mesmo era de um sapato Olha, gente, esse aqui é bem típico aqui na Maduregras Colocam isso pra enfeitar na boca de casa Essas plantas são bem resistentes ao inverno Elas podem ficar fora de casa e resistem ao inverno Essa daqui Essa outra eu acho que não, essa outra é de ficar em casa São naturais, né, gente? Olha que bonito Gente, vamos conhecer um pouquinho de Cristian Saino comigo? Vamos lá? Vem ali a igreja Vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha, hoje tem feira Essa feirinha aqui não é, não está aqui todos os dias, não, tá, gente? Eles colocam essa feirinha aqui só na época de verão Por isso que eu tô achando estranho Estamos no outono e ainda tem gente abriu a feirinha aqui Olha aí Olha a igreja Aqui, gente, aqui na Norueia é assim Se um restaurante ou bazinho tiver uma área de sol Aí ele faz sucesso Se não tiver sol, não faz sucesso Ninguém vai Olha que bonita igreja Vamos dar uma olhadinha nessa loja aqui, Big Buck Gente, que quase morre do coração quando vê a câmera Tenho susto Vou dar só uma olhadinha aqui Hoje não é o dia de comprar Hoje eu não vim preparada pra comprar Eu vim mais pra olhar E quem sabe, né? Se houver uma coisa que me agrade muito Eu posso até comprar Olha que legal, gente Isso aqui é pro inverno É ótimo Exosmall é o meu número Olha o precinho 599 kronas Ah, eu gostei disso Ah, eu gostei disso, é legal Mas é muito parecido com o que eu tenho Olha que bonito Essa loja Big Buck Ela tem mais roupas pra jovens, adolescentes E eu talvez eu vou sair à noite com duas amigas pra jantar Então o vestido pra noite eu já tenho Um sobretudo também eu já tenho O que eu tô precisando agora é de um sapato Que seja confortável E seja um pouquinho de salto, né? Porque eu não gosto de sair à noite sem salto Eu sou baixinha Quer dizer, eu não sou tão baixinha assim No Brasil eu sou alta No Brasil eu sou uma pessoa do tamanho normal Mas aqui eu sou Acho que eu meio que considero baixinha Olha, gente, que bonitinho Cachorrinho dormindo, vou mostrar Essa aqui é a Cubos É a loja mais popular Tem uns precinhos mais populares É tipo uma C&A do Brasil A Cubos Tipo assim Vamos dar uma entradinha Faça uma olhada de leve Eu sei que não tem o que eu tô procurando O que eu preciso Não tem, não sei o que eu vou fazer agora, gente Queria Deixa eu filmar um menino Eu acho que esse rapaz, ele não é no noivete A gente tá botando aqui Bom, gente, já essa aqui é a Monqui Monqui É assim que se pronuncia aqui Essa loja aqui já é uma das coisas mais caras E também é mais pra jovens E elas têm uma coisa assim bem diferente Cool, bem cool Olha o sapatinho Talvez esse dá pra mim Olha aí, gente Ele tem o saltinho E mostra ser confortável É isso que eu queria Eu vou provar isso Talvez eu compre esse sapato Mas tá um pouquinho caro 500 Cronos Achei caro Deve ter mais 1 1 1 1 2 2 Aqui são as partes da promoção, essas roupas aqui estão na promoção, mas como vocês podem ver elas são roupas de verão, então por isso que está com o precinho mais baixo, porque é de verão. Olha que sapato cool, vou provar algum desses sapatos aí. Olha como é interessante o vestuário, gente, só empurrar aqui, olha que legal, eu vou entrar para ver esse sobretudo, tem espelho em todo o lado, olha. Gente, eu não gostei não desse sobretudo, olha para aí, parece que eu sou da família daquele desenho, a família Adams, está muito estranho, muito grande, dramático, até aqui. Eu gosto da coisa mais feminina que junte aqui a cintura, mas aqui não tem nada, não gostei não. Aqui é para quem tem estilo mesmo, tem que ter um estilo, tem que ser alta, bonita, para verão. Gente, teve um momento aqui que eu estava conversando com uma norueguesa, veja como eles são, né? Os noruegueses são sérios, são fechados, tem uma aparência bem fria, assim, você pensa que eles não estão nem aí para você. Aí, como eu vi ela mancando, né, mancando, segurando a amuleta, eu puxei assunto com ela, eu perguntei, ah, o que aconteceu? Menina, menina, conversou tanto, se abriu de um jeito, pedi meu telefone, disse que um dia a gente vai se encontrar lá onde ela mora, porque o namorado dela mora na mesma cidade que eu moro, lá em Venezuela, né, que hoje eu estou em Criciançada. Então, para você ver como são as coisas, né? Eu só fiz perguntar, oi, tudo bem? Quebrou a perna também? Ah, eu também quebrei. Pronto, ela começou a falar. Ah, eu já namorei um colombiano, você do Brasil? Ah, eu já namorei latino, sei o que, ela começou a falar um monte de coisa. É interessante, só não filmei porque eu não conheço a pessoa e a maioria deles, acho que 90% não quer aparecer na câmera, por isso que não deu para filmar. Olha aí, gente, parei para tomar um cafezinho, um pedaço de bolo. Estou aqui sentada sozinha, tomando café. Estou dentro do shopping. Gente, eu estou triste, estou abalada. Eu acabei de receber a notícia de uma pessoa, uma amiga que eu conheci no Brasil, faleceu. Faleceu ontem. Nem sei se eu vou continuar gravando agora. Ela tinha somente 48 anos, faleceu assim, do nada, de um ataque cardíaco. Morreu ontem. Deixou dois filhos, duas crianças. Muito triste, né, gente? Olha aí, gente, que legal. Que lindo esse sapatinho. Está na promoção. Apenas 75 cronos. Está barato. Era 149, agora está 75. Está 75 porque ele é bem verão, olha. Ele é bem verão. E ninguém está usando esse sapato agora. Por isso que está na promoção. Não sei se eu compro e guardo para o próximo verão, porque realmente ele está lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Amei esse sapato. Esse aqui também. Olha. Aqui é a H&M. O I&M. Gente, compra ou não esse chapéu? Compre ou não esse chapéu? Compre ou não esse chapéu? Esse aqui está meio o seu madruga, né? Parece aquele chapéu do seu madruga. Gente, eu penso demais antes de comprar. Por causa de economia também, né? Porque eu sou indecisa e por causa de economia. Não sei se eu compro o chapéu ou a bolsa. Ou os dois. Olha, a bolsa e o chapéu. Ai, ficou lindo os dois juntos, né? Com a jaqueta. Cria os dois. Gente, ainda estou aqui no shopping. Vou aproveitar para responder umas perguntinhas. Me perguntaram se as coisas aqui na Noruega são muito caras. Sim, são muito caras. Tudo aqui é caro. Só para vocês terem uma ideia, esse chapéu foi R$150,00. R$150,00. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ai! Não me achou aqui. R$150,00 não. Foi R$199,00. R$199,00. Esse chapéu aqui. E não é uma coisa assim de marca, né? Comprei aqui na Royame. Foi esse preço. Comprei uma bolsa de R$399,00. R$200,00. Ou seja, R$400,00. É mais ou menos uns... Quase R$200,00. E aquelas duas blusinhas que eu mostrei antes, né? Então é isso aí. É caro as coisas. Deixa eu fazer um tour rapidinho aqui pelo preço dos sapatos. Eu não vou comprar mais. É só para mostrar para vocês o preço aqui das coisas. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha. Esse tênis adidas é 900 cromos. Olha. São os cromos. Esse aqui também é 900. Esse é azul. Deixa eu ver mais aqui. Esse aqui que não é uma marca assim popular É 349 cronos Esse aqui 699 Tá vendo, gente? As coisas aqui são caras Eu acho, mas não sei o que eu acho não Muita gente acha isso caro Olha o precinho dessa bota aqui 1899 cronos Essa botinha Ela é ótima Para o inverno Eu tenho uma parecida com essa Gente, eu acho que eu vou embora agora para casa Sim, mas antes de eu ir embora Eu vou contar uma coisa Só para vocês entenderem mais um pouquinho sobre preços É assim Aqui na Noruega As mulheres às vezes juntam dinheiro Passam o ano juntando dinheiro Economizando, né? Para ir para Londres comprar Só para vocês terem uma ideia de quanto é caro as coisas aqui É bem mais barato comprar em Londres Ou nos Estados Unidos Do que aqui na Noruega Eu mesmo vou fazer isso também Quando eu começar a receber meu próprio dinheiro Eu vou começar a guardar E vou comprar só em Londres Não vou comprar aqui A passagem também daqui para Londres é barato É em torno de, acho que, no máximo, no máximo 200 reais 200, 300 reais Então, é ótimo, né? É um bom negócio você guardar dinheiro para ir para Londres comprar Ó, vou mostrar um pouco aqui da cidade Saí aqui do shopping Olha as bicicletas Muita gente anda de bicicleta aqui Tem gente que vem no salto Toda maquiada De bicicleta Eu também adorava, né? Mas agora que eu quebrei a perna Estou com medo de andar de salto Bom, gente Agora eu vou procurar saber onde é o meu A mulher estava esperando eu passar, bichinha Esperando eu passar de carro Gente, eu nem percebi Mas a cidade parou para ver eu passar Não, brincando Agora eu exagerei Tinha uma fila de carro esperando eu passar E eu falando com vocês na câmera Eles pararam para eu passar Veja só Eu estou aqui andando no meio da rua Com o meu iPhone 6 E ninguém vai me roubar Que bom, né? Isso é uma das coisas boas daqui De se morar aqui Se eu estivesse em Recife Eu já te teria sido assaltada Gente, enquanto eu espero pelo meu ônibus Eu vou conversar com vocês um pouquinho Sobre o preço das coisas aqui na Noruega Porque muita gente já me perguntou Bom, é assim As coisas aqui são caras Vamos supor Para tirar a carteira de motorista Custa mais ou menos 30 mil kronas Ou seja, 10 mil reais Esse chapéu que eu estou usando Custou 199 kronas Mais ou menos 60 reais, 80 reais Porque assim, eu não sei quanto que o krona está valendo Antes era um real Custava 2,50 krona Mas o preço do real baixou mais Então A menina riu para mim Por isso que eu ri agora Então É isso aí Aqui é bem mais caro Outra coisa Preços de casa Muita gente já me perguntou Nenhuma casa aqui Custa menos de 1 milhão de kronas As casas aqui custam 2 mil 3 mil 4 mil Depende do tamanho da casa Onde ela é Por exemplo No interior é mais barato Aqui na cidade é mais caro Então aqui você pode encontrar Um apartamento pequeno Bem pequeno Que custa 5 mil krona Um apartamento 5 milhões de kronas Então aqui as coisas são bem mais caras Passagem de ônibus também é caríssima Eu vou daqui para a minha casa É o que? Uns 15 minutinhos apenas de ônibus E a gente paga 50 krona 50 krona Para pegar o ônibus Daqui para a cidade Ou Daqui para a casa 50 krona Mais ou menos 20 reais 20 reais Ou 18 20 reais É caro, né? É bem caro Não é nem um táxi É um ônibus só, gente 15 minutinhos já estou lá Então eu acho caro Gente, eu vou para casa Estou esperando agora o meu ônibus Para ir para casa Desculpa se eu não mostrei muito Mas é porque eu nem tenho Um pau de selfie E para eu ficar aqui Andando pela cidade Com o braço assim estirado Bem louca, né? Bem doida Tenho vergonha Todo mundo fica olhando Olha, já tem gente olhando ali também E aí Tchau